Fala galera, tudo bom? Sejam muito-vindos ao canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco nessa vibe de um papo mais informal. Eu, para ser sincera, nem tenho roteiro, o que é muito raro, porque eu geralmente sei o que eu vou falar. Mas eu queria falar um pouco sobre essa saudade, nessa homesick, nessa saudade de casa, que eu acho que é algo que a gente, quando quer morar fora, seja o país que for, Estados Unidos, Portugal, o que seja, eu acho que a gente... Não é que a gente não ligue ou não pense sobre isso, mas eu acho que, pela falta da experiência, a gente acaba não achando que vai ser como vai ser, se é que isso faz sentido. Assim, é meio óbvio que você vai estar longe das pessoas, você vai sentir saudade, mas a gente não imagina o que vem com isso. Porque a gente não só vai sentir a saudade, como a gente também se sente só. Mas é uma solidão diferente, porque você não está sozinho, você conhece novas pessoas, no meu caso eu casei, a gente faz as amizades, uma nova família. Mas você ainda se sente, de certa forma, só. E por que eu estou falando que a gente se sente só? Você vai falar, por exemplo, você é casada, tem a família do seu marido, tem os novos amigos, enfim. E eu amo todos eles, eu adoro essa nova vida que eu tenho, adoro essas novas pessoas que entraram na minha vida. Mas essa solidão que eu estou querendo dizer é uma... Eu acho que solidão nem seria a palavra certa, na verdade. Mas é uma falta de referência, sabe? Uma falta de raiz, uma falta de... Das pessoas que te conhecem, conhecem o seu passado, aquelas piadas internas, sabe? Depois de um tempo, cansa um pouco você ter que explicar toda essa história, pra às vezes fazer um comentário que com uma amizade antiga seria algo muito automático. E claro que essas coisas são... A gente lida, né? Hoje tem Skype e tal. Eu, quando morava no Rio, eu morava longe dos meus pais, que já estavam em outro estado. Mas eu tinha meus amigos, tinha minha avó, tinha minha família e tal. Então eu não estava sem raízes, né? E aí depois eu fui morar com meus pais, eu estava longe com meus amigos e tal. Mas eu tinha meus pais, tinha meu irmão e tal. Então eu tinha raízes de novo. E aí quando eu saí do país, sumiu tudo. As raízes sumiram todas. E sim, a gente cria raízes no outro lugar, mas a raiz começa daquele dia pra frente, né? E aquelas raízes, aquelas coisas nostálgicas, aquelas coisas que meio que formaram quem você é, né? Formaram as suas histórias, meio que elas somem. E hoje, inclusive, no Brasil é dia dos pais. E as datas comemorativas acabam sendo um pouco mais difíceis de lidar quando você está fora. Porque, querendo ou não, tem data comemorativa que você não tem como substituir. Tipo, Natal? Ah, é chato passar longe da família? É muito chato, acaba sendo meio triste. Mas é Natal. Não é uma data sobre alguém em específico. Assim, eu sei que é nascimento de Jesus Cristo e tal. Mas é uma pessoa e todo mundo celebra o feriado, entre aspas, né? Referente a essa pessoa. Eu tenho entre aspas, porque eu sei que tem gente que é ateu, mas como é Natal. Então, enfim. Já, por exemplo, dia dos pais, aniversário de fulano, aniversário de Beltrano, dia das mães e tal. É aquela pessoa, né? Uma pessoa. E a gente geralmente passa esse dia com essa pessoa. E aí, você está longe e aí é um pouco mais complicado. Eu sei que hoje a gente tem Skype, né? É muito mais fácil você manter contato, você tentar deixar as pessoas fazer parte da sua vida o máximo possível. Mas não é a mesma coisa, né? Eu queria muito... O vídeo vai ao ar dia 9. Hoje eu estou gravando dois dias antes. Mas, tipo, eu queria muito poder estar planejando esse fim de semana com o meu pai, sabe? E pela distância ficou um pouco mais complicado. Eu vivo falando aqui dos desafios sem imigrante. E aí, eu não sei se alguém leva isso como, nossa, como ela é pessimista. Nossa, como ela só reclama. E não é. A minha intenção aqui não é só reclamar. Claro que não. Não tem muita coisa para ser grata. Só que, em qualquer lugar, em qualquer situação, a gente vai ter aquelas coisas que não são tão maravilhosas, né? Que acabam sendo os pontos contra da situação. E a homesick, a saudade de casa, a saudade do passado, a saudade das raízes, a saudade dos amigos, da família, do clube que você ia, da padaria que você gostava, do cachorro quente na, sei lá, na rua atrás da sua casa que você gostava. Então, essas pequenas coisinhas que, querendo ou não, eram um pouquinho da sua identidade e que acabam ficando no seu país de origem, fazem falta. Na grande maioria do tempo, você vai saber lidar muito bem com elas. Você acaba se acostumando. Mas vão ter momentos que dói, sabe? Que dói que você se sente saudade. Você gostaria de que o Brasil fosse mais perto? Pra você pegar o avião e ir no fim de semana, ou que fosse mais barato também, assim, claro que é muito mais barato eu ir do que alguém do Brasil vir pra cá, mas, de qualquer forma, é dinheiro, né? Um gasto. Então, eu gostaria que fosse Canadá, por exemplo, sabe? Que todo mundo que eu conheço estivesse no Canadá e eu estivesse aqui, porque Canadá é pertinho, rápido de ir, Vancouver dá pra ir de carro e por aí vai. Mas nem sempre dá, né? E eu tô fazendo esse vídeo um pouco meio sem rumo, não sei muito onde vai dar, mas acho que a minha intenção é fazer com que você, que quer sair do país, que quer morar em Portugal, Espanha, no lugar que for, sabe? Que você também coloque isso na lista de coisas que talvez te custem. Porque tem gente que lida de boa, eu na grande maioria das vezes lido de boa. Não que eu não sinta saudade, mas a gente vai levando. Só que tem gente que não consegue. Tem gente que é muito ligada ao pai e mãe, ou que é muito ligada a alguma coisa em específico. Sabe, muita gente, às vezes, sai do país e não se acostuma, às vezes, por vários motivos, né? Mas, às vezes, a homosec, a falta das pessoas, a falta daquele lugar que você já conhece, aquela coisa que você gosta, aquele dia-a-dia, enfim, a pessoas, enfim. Às vezes, pode ser a diferença entre você querer ou não realmente ficar no outro país, sabe? Às vezes, pode ser algo que não vale a pena e tá tudo bem. Nem tudo vale a pena pra todo mundo. Às vezes, não vale. Tem gente que se sente culpada por estar longe. Tem gente que se sente muito ou pouco culpada. Não que eu ache que alguém tem que se sentir culpada, mas o que a gente sente, a gente não controla, né? Mas, como eu disse, essa parte da saudade, da homosec, é algo que a gente tem noção que vai acontecer. Mas, até você viver, eu acho que você não sabe tanto, né? Eu tive a sorte de minha mãe poder vir ano passado, meu irmão veio nisso no ano, meu pai eu ainda não consegui trazer. E, ao mesmo tempo, eu não consegui visitar o Brasil também. Eu acho que isso pesa muito, né? Porque a gente sempre fala, ah, alguma coisa a gente vem e visita. Mas, tem que contar também que, às vezes, na vida, nem sempre você vai conseguir voltar a visitar quando você quiser. Ano passado, eu tava fazendo tratamento. Esse ano eu tenho Covid. Então, assim, foram dois anos que eu tinha planos de ir pro Brasil que tiveram que ser adiados. Então, assim, se você tá saindo do país, tenha em mente que, sim, muito isso provavelmente você vai conseguir todo ano visitar a sua família, seus amigos, enfim, seja quem for. Mas, talvez, você não consiga. Então, tenha isso em mente pra ver se vai ser tão tranquilo assim você lidar com isso. E eu acho que era isso. Que vídeo rápido. Você não quer demorar, ia falar, escutei, elusia, consegui filosofar. Mas, eu também não quero deixar o vídeo muito triste, porque a intenção não é essa. É que eu tô um pouco nostálgica com saudade de casa, saudade de meu pai, enfim. Mas, em resumo, se você tá querendo muito sair do país, tenha em mente que vai ser muito mais que uma saudade. Só uma saudade. Não, você vai sentir muita saudade. Você vai sentir saudade de coisas que você, talvez, não fosse, não achasse que fosse sentir. Então, sei lá, se você tem depressão e tal, manter, às vezes, um psicólogo online pra lidar com isso, talvez seja importante. E veja aí como outras pessoas lidam com isso, como que você vai lidar com isso, como que, sei lá, se você vai uma vez por ano no Brasil, enfim, não sei. Só tenha em mente que Home Seek é real. E ela provavelmente vai ser muito maior do que você imagina. Mas é isso. Eu sei que hoje é dia dos pais. Então, aí, paz, feliz dia dos pais. Eu te amo. Eu queria estar aí. Mas ano que vem eu tô. Ano que vem, se tudo der certo, passaremos juntos. E um feliz dia dos pais pra todo mundo. E eu estou bem, tá, gente? Só Home Seek mesmo. Coisa normal na vida de um migrante. E é isso. Vai ver outros vídeos aqui no canal. E um beijo e até a próxima. E um beijo e até a próxima.